Salve, salve, salve! Artista independente, estou aqui novamente. Curtiu esse falsete, cara? Não, não consigo tirar. Estou aqui com o Lucas Pitch, que é um grande baterista que já tocou comigo em bandas, a gente já teve duplas. Também canta aí muito bem, com uma voz de bêbado. Cheers! E também um grande economista. Então, se você quer aprender a ganhar dinheiro de alguma forma, e, né, dinheiro é gostoso, né? Dinheiro é bom, todo mundo gosta, todo mundo precisa também. Dinheiro é mais do que música, mas vamos lá. Então, segue lá, arroba, Lucas Pitch, fechou? Fechou. E estou aqui hoje por quê? Porque, né, além de ser um baterista, um grande baterista, né, ele é músico e eu vou apresentar para ele música geek. Música geek nada mais é que tu pegar, tipo, um personagem, por exemplo, você pega o Thomas Shelby do Peaky Blinders. Gosto. Aí você destrincha a história dele e transforma numa música. Isso é legal. Já aconteceu isso, um dia eu vou te mostrar. É mesmo? É, tem música do Thomas Shelby. Eu gosto. Então é isso e hoje... Meu filho chama Tommy. E hoje eu vou apresentar o Enigma, que é um cara que faz tudo sozinho e flerta muito com o rock aí, então o cara manda muito bem, produz a própria música, mix e tudo, faz a letra. Home story é a motherfucker. Exatamente. A maioria é assim hoje, mas ele é um cara que é bem independente, faz tudo sozinho, então por isso que eu quero apresentar ele. Então vamos. Só play. Ah, antes você tem que saber que você pode avançar de nível na música com muito mais facilidade do que em outros tempos, porque você tem um clube do artista independente aí, com os links na descrição, aprender a cantar, produzir na sua casa e, né, confere lá. Então vamos aqui para Enigma. E aí que aumente seu fone. E aí que aumente seu fone. Então você vê que ele vai contando a historinha mesmo, tá ligado? Tem uma guitarrinha de rock e tem uma pegadinha de rap. É. Quem que é esse humano deitado com fachado? É do anime, é do Boku no Hero. Ah, tá. E é muito louco porque as edições todas são feitas, tipo, o mangá movimentado, então os editores são muito brabos também da cena. Então é uma cena, cara, que é pura arte, tá ligado? Excelente. E os amigos da U.A., por favor, leiam essa carta. O alforal é algo que em geração se passa. Diamante eu recebi, agora o 4-1 me caça. E para os proteger, aí venho a abandonar. Vejo meu sensor de perigo a vida. Te encontro outra vez muscular. Tantos prédios na cidade é desabar. Mas não vai mais nenhum derrubar. Rativar. Coordina de fumaça. Nesse santo escuro vou flutuar. Sem músculos não é nada. Vou te derrotar. Graças a você estou bem. Perto de mim corre em perigo. Desinclui você também. Rapport é de novo escondido. E vou co... E esse drive dele é, mano, excelente. É muito louco, tá ligado? Quantos anos esse mano tem, sabe? Cara, eu acredito. Eu conheci ele pessoalmente à distância, assim, né? Mas acredito que o Enigma tem uns 22, talvez? Caralho. É novinho. Com 22 eu tinha a voz de... Sabe quando tava... Transição. Transição. Legal, né? Rockzão. What the fuck is all for one? All for one? Or one for all. Deve ser alguma coisa relacionada ao anime. Eu não assisti Boku no Hero, então eu não sei. Ah, entendi. Se alguém souber, explica aí no comentário. É, porque eu tô viajando. Do nada ele vira meio suplo, né? Tipo, bate uns inglês, assim. É, então. Provavelmente deve ter a ver com a história, tá? Porque eu manjo de vários animes, mas Boku no Hero eu nunca assisti. Então também sou tão leigo quanto tu. Massa, né? Motherfucker. Então tem esse flerte muito grande do rock, né? Com o rap, né? Que é muito Linkin Park modernizado. É, meio Limp Bizkit ali. Também. Muito legal, véi. Muito da hora. E aí depois tem um break também nessa parte que é mais pesadão, mais berrado, que é muito louco. O céu sem gelo. Não sabem se o sangue em minha roupa é meu. Rolta os meus inimigos. Responde de lutar tantas noites, meu corpo está tão cansado. Eu não preciso cessar. Mas meus amigos querem estar do meu lado. O que vocês estão a olhar? Só quero que me respondam isso. Eu quero que possam sorrir. Mas preciso que estejam vivos. Por favor, não tente me seguir. Porque eu tenho que continuar. Todos vocês saiam da minha frente. Senão vocês me machucaram. E vocês tentaram. E você quer me gostar. E vocês são assaltadas. E vocês estão assaltados. E vocês estão assaltados. Pelos meus amigos fracos. Saio todos do meu lado. Vocês estão atrasados. A luta entre o all for one. Do one for one. E por esse motivo eu tenho que ganhar. Melhor que não se envolva. Pois afinal. Vocês iludem e só vão me atrasar. Mas as palavras... Nossa... Aí veio a caloria. Muito... Do nada. Muito louco. E cara, ele é um cara... Talvez eu seja geek. Nem sei. Mano, é um meio muito legal de você conhecer. É? É que eu não conheço os desenhos, né mano? Ah, mas daí tu senta. Quando você estiver bebendo um vinho. Que acontece raramente. Um whisky. Raramente também. Acontece. Aí você senta e assiste. Indiquem um anime aí pra ele começar. Tipo, o cara nunca viu anime. Não pode ser muito tonto. Então, o cara tem uns animes bem maneiros. Tem que ser tipo um motherfucker. Indica aí. Então, indica no comentário. É um anime legal. Pessoas. Tem também. Tipo, eu não gosto muito de poder. Essas coisas que voam, sabe? É tipo, bagulho que não existe. É, eu gosto de coisa mais que existe mesmo. Então, comenta aí embaixo. Que com certeza a galera vai ter uma sugestão. Que surpresa você se desculpa. Que surpresa você se desculpa. Você vê que a construção musical, ela é muito do que a gente curte, né? Tipo, que é um rock com um rap e tal. É bem legal. E rola bastante disso na cena. E eu achei legal que, tipo, do nada, tipo, zera a música e ele... E aí volta, tipo... É porque antes, assim, na época Linkin Park, Link Biscuit, não tinha tanto isso de dinâmica, né? Era porradaria, porradaria, porradaria. E, tipo, acabou. Hoje em dia eu vejo que mata. E aí, tipo, outra nuance. E depois volta pro motherfucker. Entra muito coisas, tipo, assim, orquestrais, tá ligado? Dá um ar, tipo, assim, até de harmonias. Dá um ar, tipo, muito, assim, introspectivo. E daqui a pouco o bagulho... Explode, né? Porque a história dos animes são assim. Assim como das séries, dos filmes, mano. Então, tipo, por mais que Thomas Shelby, falando de uma série que você entende, do Peaky Blinders, ele seja um cara introspectivo e mais frio, tem horas que ele explode. Tem horas que ele, tipo, bota pra fora, né? Então, tipo, assim, a música, ela tem que representar a história. E isso que é legal, tá ligado? É foda. E isso não era muito comum na música, anos atrás, assim. Não. Quando eu comecei a ouvir, era, tipo, assim, ah, vou ouvir uma banda de rock. Mano, já começava porradaria, 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 dois minutos e meio. Tipo, metálica, tá? Eu gosto pra caralho, óbvio. Los Hermanos, minha banda de rock. Ai, cara, essa camisa é muito boa. Eu acho que a galera nem sabe quem é Sandy Júnior. É Sandy Júnior. Então, eu acho que essa nuance... Não todos, né? Mas alguns. Do que você me mostrou é muito legal, assim, de matar ou, às vezes, deixar só um médio mais alto. É um negócio que, sei lá, você que me ensinou. Porque se dependesse de mim, você já produziu várias músicas minhas. Se dependesse de mim, já começaria com... E terminaria com... Então, acho que isso é importante. A dinâmica da música. Acho que eu gostei bastante nesse troço que você mostrou aí. Excelente. Então, trouxe mais uma pessoa aqui pra conhecer o nosso meio, do Gui, que também teve um vídeo com ele de batalha de rima, do guri, o construtor. Confere lá. Falou, até a próxima. Foda-se.